E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Scarzinho, do lado do Mega Charizard X Bom galera, o que eu pretendo fazer nesse episódio? Antes de mais nada, vamos ver se é o LockBlock Bugada Beleza, eu vou abrir um LockBlock Bugada e é o seguinte mano, eu quero pedir a todos vocês Que cliquem no sininho do canal pra não perder nenhum vídeo meu Porque tem muita série, muito da hora, que só tem a Tokyo Ghoul, tem a série do Boruto Então mano, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo meu e claro, se você quiser também dar uma força maior ainda Se inscreve e deixa aquele like Então bora pro vídeo, porque hoje eu quero fazer um negócio muito interessante Como vocês sabem, ou vocês já perceberam, eu upei os meus Pokémon ali pra eu conseguir comprar umas Pokébolas, correto? Então eu pretendo, mano, estar abrindo mais um pouco aqui de Luck Eu abri duas e acabei pegando esses dois itens aqui Eu tinha 34, né, conforme o último vídeo, agora eu tenho 32 Mas vamos abrir aqui, mano, pra... Galera, eu só não grito Eu só não grito Porque são exatamente 4 horas da madrugada Que eu tô tentando Eu ia dormir, eu gravei um vídeo com o Inê Que isso é muito interessante, dá uma conferir lá no canal dele lá Ou se você veio por esse vídeo aqui, você sabe o que eu tô falando Eu ia dormir Mas eu tinha vídeo pra gravar E eu tenho uma coisa que eu não consigo dormir Quando eu tenho coisa pra fazer Então eu fui lá Tomei um caputinão Tomei um banhão E tô um pouco despertado aqui Então até me desculpe se eu tiver com uma voz de morto São 4 horas da manhã Me vem Um Charmander Shine Eu tô sem palavras Pra isso aqui Eu só quero pegar esse pokémon Eu só quero pegar esse pokémon Eu só quero pegar esse pokémon Ele não vem Eu vou usar o meu Totodile Eu vou usar o meu Totodile Esse pokémon ele vai Vim Sim Pra mim Cush O que a alma custar Será que eu vou matar ele com o Atorgano Deixa eu ver Ai Ai Não consegui dar mais um Atorgano Mais um Não foi? Não pegou Mais um Ai 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 Pronto 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 Calma Calminha Calminha agora Respira fundo E taca A pokébola Meu Deus Eu não posso matar esse pokémon Se eu matar esse pokémon Qual que vai ser a chance No universo do mundo De universos Que eu vou conseguir capturar Um Charmander Shine Eu abri A minha luck E veio Um Charmander Shine E ele não quer entrar nessa pokébola Nem que a vaca tussa Três vezes Mas eu vou ficar aqui Até A hora Que for preciso Na verdade Até acabar minhas pokébolas Daí depois não tem mais como eu É Ai eu choro Eu juro que eu choro muito Eu choro muito Eu Eu Meu Deus do céu Cada vez Tô tacando Ele não tá vindo Daqui a pouco eu vou tacar uma kickball Porque a kickball Se eu não me engano Quanto mais tempo Eu tiver com o pokémon Mais fácil Eu capturar algum bagulho Eu não sei se é ela Então me desculpem Se não for ela Ah mano Meu invasor Ele tá Eu podia deixar esse pokémon Dormindo Rapaz do céu Rapaz do céu Vai Brasil Me ajuda Me ajuda Não trava agora Pelo amor de Deus Por favor Por favor Por favor Por favor Ele não vem Ele não vem Ele não vem Ele tá com vida Ele tá bugado Ele tá derrotado Pelo amor de Deus Flalligator Não Destrua esse pokémon Que eu acabo Que eu acabo com a sua vida Eu vou tacar até uma kickball aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus mano Você não sabe o medo Que eu tô Mano Ele não vem Ele não vem Ele não vem Por nada nesse mundo Meu Deus Eu tô começando a ficar nervoso Galera Eu tô começando a ficar muito nervoso Eu tô começando a ficar muito Meu Deus do céu Ferrou 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 meu parça Ferrou meu parça Ferrou muito Ferrou muito meu parça Vem 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 Mano Eu tô sem Vem Vem Ai eu não tô Vem por favor Vem Vem Meu pokémon Tá bugado Mas eu tô Sabendo Descendo O que tá acontecendo Eu não sei Que meu pokémon Tá bugado Capturei Meu Deus Eu acho que eu falei muito alto Eu capturei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou cair da cadeira Meu Deus Meu Deus Eu não tô acreditando Travou meu mind Travou Voltou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho Eu tenho Charmão Mano Desculpem galera Mas eu não vou pegar O Mega Charmander X Eu vou pegar O Mega Charmander Y Porque fica muito Lindo Ele Shine Eu tô Apobado Eu tô Assustado Eu tô Então vamos começar o vídeo de novo Vamos começar Vamos lá Salve Galerinha Aqui quem fala é o Sky E mano Nós tem um Charmander Shine Segura essa Pai Segura essa Família Go Segura família Segura que nós Tá estrondando Nessa cena E mano Quem que tem um Charmander Shine Além de mim Eu O Skyzinho Dos Games 3 Eu não tô Acreditando Meu mind Tá tudo Travando Eu quero trocar logo De PC Eu Mano Não dá Pra acreditar Que eu tenho Um Charmander Shine E tamo de frente Aqui meu brother Nós tá de frente Com o que Aqui meu parça Com Mega Charizard Bugado Aqui No alto Né É Como podemos ver Tá um pouco Bugado Aqui Tá um pouco Bugado Só Eu tô muito Feliz Cara Eu tô Exageradamente Feliz Eu tô Absurdamente Feliz Eu tô Muito feliz Eu só não saio Correndo Pelado Pela rua Porque não tem Meu Deus Tá muito lagado Mas minha internet Precisa de De um up logo Mas enfim Eu tô Absurdamente Absurdo Feliz Eu não sei nem Como descrever Essa minha felicidade Agora nós só Precisa fazer o que Fazer o que Família O que que nós Precisa Upar Esse nosso Charmander Nós só Precisa Upar O nosso Charmander Então Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo Essa água É possuída Oxe Tá Vamos continuar aqui Caraca Eu tô sim Eu tô Eu não sei o que dizer Agora eu só preciso O pai Preciso Achar um Gengar Gengar não Eu não sei Que pokémon Eu vou achar Eu tenho que achar Um pokémon Fantasma agora Mano Que Demais Isso Jovem Que Zica Muito Muito Show 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 Eu preciso Deixar logo A minha Vilinha Pra ficar Sovão Eu tô Absurdamente Feliz Eu tô Quantas vezes Já falei isso Pra vocês Que eu tô Feliz Coloca nos comentários Quantas vezes Já falei Porque eu tô Muito feliz Eu tô feliz Absurdamente Absurdo Eu tô Abobado Como vocês podem Ver já Eu tô falando Coisa que não Faz sentido Já não sei Mais como Continuar Esse vídeo Galera Eu não sei O que fazer O que que eu vou dizer Pra vocês Mano Eu tenho Um Charmander Shiny Eu tenho Mais alguma coisa A dizer pra vocês Não Não Eu não tenho Mais o que dizer Pra vocês Ah Lembrei A única coisa Que eu tenho A dizer pra vocês Família louca Que é o seguinte Mudar o nome Do Bubassal Vocês falaram Pra pôr Bubassalto Vamos pôr aqui Bubassalto 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 Beleza Aí tem um Bubassalto Qual que vai ser O nome do nosso Charmander Do Feraligator Vai ser abandonado Mas Ele vai ficar Nos nossos corações Porque agora Ele é um Feraligator Ai eu não vi Qual que Veio o Feraligator Né mano Pula Amor de Deus Adamante Ai papito Meu coração Tá doendo Eu falei Que eu tinha Muito azar Né mano Mas agora Parece que a sorte Ela foi Acho que O Deus do Pokémon Olhou O Arceus Olhou pra nós E falou Sky Eu tô vendo Seu sofrimento Então Toma Essa sorte Aqui E seja Feliz E é isso aí Foi basicamente Assim que ele Falou pra mim E eu tenho Eu comecei Com Bubassalto Modeste Que é o meu Preferido Capturei Um Charmander Shine E o meu Feraligator Veio Adamante Que é o meu Predileto Lógico Cada um Tem a sua Natura Predileto Pra um Feraligator Mas eu Prefiro Feraligator Adamante Porque eu gosto Fazer muito Feraligator Dano Bruto E tem um Troço Fumacinho Imagina Uma Master Ball Aí também Já tô querendo Demais Sky's in Game 3 Aí você Tá querendo Demais Você quer um Master Ball Já assim Episódio 3 Sky's in Game 3 Aí não dá Aí você Quer Não sei Aí você pode ir no banheiro E tal Pra ver o que acontece Ai mano Eu não sei Como continuar Com esse vídeo Desculpem galera Eu não sei O que dizer pra vocês Porque tá muito A noitão Eu não quero Ficar berrando aqui Que demônio É isso Desculpem galera Tem Pokémon Que eu não lembro não Tá Bom galera Eu não tenho muito O que dizer pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu tô absurdamente Assustado Então nos próximos episódios Nós vai estar aí Upando o nosso Charmander Pra ele virar um Grande Charizard Super Epicamente Épico Shine Que ele é muito 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 bonito Ele é absurdamente bonito Então em breve Vai estar saindo Um episódio Evoluindo Todos os nossos Pokémons Beleza Então eu espero Do fundo do coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de conferir Os outros vídeos Do canal Tem outros vídeos Às 15 E às 18 horas Beleza Às 18 horas Vai ser um vídeo Especial E às 15 horas Vai sair Dragon Block Ser super Pra toda a população Do mundo Que gosta Muito obrigado Se vocês tinham até aqui Um grande abraço Um grande abraço Do Sky E claro Um beijo Pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui